Ó, ano novo, nós prometemos, ele daqui do Rio de Atalaya, nós tomar um duplo, não foi? Aí eu vou ensinar ele, ó, isso pra quando chegar no ano novo de verdade, eu vou tomar, vou fazer a mesma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer igual ele, né, que ele não tá deixando derramar, mas eu já vim capaz de deixar cair. Que cavalo aguenta, meu, isso merece até o lajão, pra contratar, mas tem que ter o que? Lajão.